Tudo bem, nesse vídeo a gente vai conversar sobre 5 erros clássicos no estudo que estão te atrapalhando a aumentar seu rendimento, passar na prova, ser aprovado, mudar de vida, tá? Primeiro erro é o seguinte, estudar muitas matérias ao mesmo tempo. Como assim, Zé Roberto? Olha, aqui entram os famosos ciclos de estudo. Eu não sei por que praga isso aconteceu, que hoje a maioria das pessoas que ensinam a estudar para concurso falam que você tem que ter um ciclo de estudo. Bem, eu realmente não acreditava nisso, mas depois eu comecei a olhar na internet, eu comecei a ver bizarrice sem fim. Coisas do tipo, você tem que estudar 25 minutos, para 5 minutos para descansar, depois muda de matéria mais 20 minutos, depois descansa 7 raiz de 3 minutos. Uma coisa escrupulosa, detalhadíssima, louca, que vai alternar sua cabeça sem fim. Eu não sei qual o nível do ciclo que você está utilizando, mas se você está estudando muitas matérias no mesmo dia, eu recomendo você parar de fazer isso agora. Esse é um erro clássico. Entre outras coisas, porque o seu cérebro não vai conseguir no final do dia, ou dois dias depois, e principalmente no dia da prova, lembrar quando você estudou o quê? Qual que é qual matéria, beleza? E as coisas vão se confundir loucamente. É que nem você sentar e conversar com um monte de gente no mesmo dia, sobre vários dramas pessoais. 15 dias depois você não vai lembrar quem que era casado com quem, quem que tomou o chifre, quem que traiu o outro, enfim, quem que se separou, e quem que foi promovido e quem que foi demitido. Vai ficar uma confusão tremendo na sua cabeça, eu recomendo que você pare com isso e estude uma matéria por dia. Segundo erro, segundo erro, é você estudar muitos materiais na mesma matéria. Então, além do pessoal que estuda muitas matérias por dia, eu recomendo que você não fique mudando de material. Esse é um erro clássico, clássico. A partir do momento em que você tem vários materiais para cada matéria, você, um, não sabe simplesmente por qual material começar. De repente você já fez o propósito de segunda-feira vou estudar Direito Administrativo, terça-feira vou estudar Raciocínio Lógico, quarta-feira vou estudar Contabilidade. Mas aí você acorda nesse dia super dedicado, posta a sua foto de bom dia, vamos com tudo para assim, blá, 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 blá. Mas na hora de sentar para estudar, você não sabe qual material você escolhe. Ou seja, a coisa não rende. Erro clássico, tá bom? Eu recomendo que você tenha um material por matéria. Esse é o passo zero, tá? Um material por matéria vai potencializar e muito a sua memória, o seu rendimento e vai simplificar a sua vida. Vai por mim, isso aqui vai mudar o nível do seu estudo. Próxima dica. Terceira dica é o seguinte, abandone o terceiro erro. O terceiro erro qual é? O problema com as leis secas e com as questões. Pessoal, eu não sei se no teu concurso é mais jurídico ou menos jurídico, mas dificilmente uma prova que você vai fazer não vai cair nada da chamada lei seca. O que é isso? É pegar a lei, pegar a resolução, pegar um decreto, pegar sei lá o que cai nessa prova e ficar lendo ele seco, 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 artigo primeiro tal, parófano primeiro tal. Bem, se você já tentou fazer isso alguma vez, você já viu que isso é muito insuportável. Isso é a coisa mais insuportável do mundo, é ficar lendo artigo, artigo, artigo. Qual que é o problema disso? Bem, além de ser chato, o problema disso é o seguinte. Você, um, vai ter enorme dificuldade de lembrar depois. As leis não são feitas para serem estudadas e decoradas. Infelizmente, falta muita técnica legislativa. As leis são confusas. Os parágrafos, às vezes, estão nos artigos errados, enfim. E dois, ela não é um material didático, não é um material mastigado para você. Não vai facilitar em nada a sua memorização. Você vai ficar em uma atividade hiperpenosa que não vai te trazer recompensa alguma. Então, a minha dica é manere na lei seca. De fato, tem provas em que cai mais o texto da lei. Tem provas em que só é cobrado o texto da lei. Isso não quer dizer que você vai ter que usar como material a lei, simplesmente. Você pode pegar outros materiais trabalhados em cima da lei que vão facilitar a sua vida. Outro problema aqui é o seguinte, as questões. Eu não vou dizer para você que fazer questão não é importante. Que quem vai fazer uma prova de exatas não tem que fazer questão. Eu não vou falar para você que questão é totalmente inútil. O que eu vou falar para você é o seguinte, existe uma enorme desordem nas questões. Hoje, o que eu mais vejo na internet é tem que fazer questão. Tem que revisar por questão. Tem que fazer questão exaustivamente. Bem, isso aqui é um erro tremendo. Por quê? A questão até tem algumas funções. Ajuda a fixar? Talvez fixar não é uma finalidade das questões propriamente. Ajuda talvez você a sentir se o seu material está prestando ou não. Ajuda você a complementar e melhorar o seu material. Isso sim, nas questões, nas matérias exatas, obviamente, questão é estudo. O que eu estou falando é, em todas as outras, manere nas questões. Porque a partir do momento em que você insere no seu cronograma, você tem que ler a apostila, você tem que ler a lei, você tem que ler a questão, você tem que ler de vez por dentro, você tem que ver o slide. Cara, é muita coisa para a mesma matéria. Lembra do segundo erro? Muitos materiais. Pois é, isso aqui é um erro clássico. Manere nas questões. Eu não faço questão de questão. Em síntese aí. Quarto erro é o seguinte. No quarto erro, eu quero te dizer para você tomar muito cuidado com um negócio chamado revisão. Olha, se você não revisa, se você não relê, você não está estudando, você não vai lembrar na hora da prova. Isso é uma verdade. Eu não sei se você confia muito na sua memória. Eu não sei se você é super dotado. E se tudo que você vê no dia a dia, você lembra depois. Eu não sei se eu passar meu telefone para você, que agora você vai lembrar daqui a um mês, quando cair na prova de uma múltipla escolha, trocando sua ordem dos números. Me parece que não. Eu sou profundamente burro. Eu esqueço das coisas, mesmo do roteiro desse vídeo. Eu vou esquecer daqui a uns 15 minutos. Então, partindo da minha experiência, eu te digo, revise ao máximo. Se eu tivesse que dar uma dica, seria ler, reler, repetir. Isso é o fundamental do estudo. Qualquer coisa que te tira disso está te atrapalhando, tá? Então, antes de pensar em comprar outro material, antes de pensar em ver outra videoaula, antes de pensar em fazer questão, eu recomendo que você leia, releia e repita. Reveja sempre a mesma coisa. E cuidado, hein? É muito comum que as pessoas tragam métodos de revisão que não são revisão. Exemplo. Revisar por questões. Vamos lá, vamos pensar dois minutinhos aqui. O que é revisar? Revisar é re, de novo, ver, ver, de novo. Se eu tenho que ver de novo, é porque eu já tenho que ter visto antes. Como é que você vai revisar alguma coisa por um material inédito? Ah, um material de revisão, uma reta final, uma apostila inédita, outro material da mesma matéria, fazer questões. Nada disso é rever. Quer dizer, tudo isso vai confundir o seu cérebro na hora da prova, vai puxar o seu tapete. E agora, o nosso quinto e último erro é o seguinte. Não caia nessas técnicas que não são estudo. Tem muita gourmetização antes do estudo, tá? Tem muitos bastidores, tem muita preleção e pouco jogo. Como assim, Zé Roberto? Olha, várias técnicas que eu vejo serem ensinadas como se fossem estudo, na verdade, não são estudo, são preparação de estudo. Vou dar alguns exemplos. Fazer resumo, mapa mental, flashcard, videoaula. Tudo isso aqui não é estudar. Tudo isso é preparação para estudar. Como assim? Estudar, o essencial do estudo. Estudar na essência. O que de fato é estudar é ler, reler, repetir o material. Revisar o material, decorar o material. Aprender o material para na hora da prova você lembrar e responder certo. É só essa a tua missão. Na hora da prova, lembrar o que você estudou. Não é esse o problema de quando dar um branco na hora da prova? Você não lembrou o que você estudou? Pois é. Então é só lembrar na hora da prova. Quer dizer, você perder horas fazendo mapa mental, horas fazendo resumo, horas montando flashcards, horas assistindo videoaula sem anotar nada, ou mesmo anotando, nada disso vai te ajudar na hora da prova lembrar. Sabe por quê? A função do mapa mental, a função do flashcard, não é por si só te ajudar a lembrar. É te forçar a lembrar. Só que você pode se forçar a lembrar de diversas outras formas. Eu posso pegar um papelzinho desse, ler várias vezes e me forçar a lembrar sem precisar fazer um mapa mental, sem precisar assistir uma aula sobre ele, sem precisar fazer mais nada. Em uma linha, pessoal, o essencial para você lembrar na hora da prova é você ter visto ao máximo aquele material. Cuidado para não perder muito tempo preparando novos materiais que não são o que é um tempo, que não é estudo, ou seja, vai te atrasar lá na frente. Se você largar esses cinco erros aqui que a gente falou hoje, eu tenho certeza que o seu estudo vai decolar e muito. Menos é mais.